Escolhi essa profissão porque é uma profissão que eu acho muito bonita, o trabalho que o RH desenvolve, por ser o primeiro contato que o servidor tem ao estar entrando em alguma instituição, aqui na prefeitura não é diferente. O servidor, nós tentamos acolher no primeiro contato da melhor forma que podemos. E como que é a rotina de vocês aqui no Recursos Humano? A nossa rotina é bem extensa, nós cuidamos da parte de admissão, demissão, auxiliamos nos processos seletivos. E como que você escolheu seguir essa profissão? Eu escolhi realmente pelo motivo de eu gostar de ter contato com pessoas. Como é um setor que tem um contato direto, para mim foi muito bom e eu escolhi, eu acho que na verdade o RH me escolheu. A importância dos recursos humanos em uma empresa, na prefeitura, é o primeiro contato do colaborador, do servidor público, com a instituição, a porta de entradas, é o que vai explicar para ele como será o dia a dia do trabalho, para cuidar do servidor, como serão as suas capacitações para melhorar o ambiente de trabalho. O Recursos Humanos vem para pensar exatamente na parte humana do servidor, para melhorar todos os quesitos, para que tenha um ambiente de trabalho agradável e harmonioso. Bom, Eduardo, você é o gerente do Recursos Humanos. Como que você escolheu seguir essa profissão? Então, primeiramente foi um convite da gestão aqui no nosso município. De antemão, como eu gosto muito de trabalhar com a população, com servidores também, só não pensei duas vezes e aceitei esse desafio para melhorar a nossa administração junto aos nossos servidores, para que eles tenham um ambiente de trabalho mais agradável e trabalhem mais feliz para o nosso município. E qual é o recado que você deixa para aqueles jovens que têm interesse em seguir essa profissão? Que vá, sem pensar duas vezes, que se gostar de estar nessa posição com as pessoas, de melhorar o ambiente de trabalho, de melhorar o local do trabalho das pessoas, que vá para essa área, que é uma área maravilhosa, que vai se dar muito bem. Se gostar de trabalhar com gente e quiser melhorar, sempre tem algo a melhorar nos ambientes de trabalho. e como aqui também na prefeitura.